Era pra lá! Era pra lá dançar, né... Cinese! Vamos lá! Parabéns,開始olinha! Nada mais, nada mais! Njacente for você! Antes de não... Nada mais! Você não vai... Do que eu queria... Do que eu queria... Do que eu queria... Parabéns! Ei! 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 Não, você não olha nada, mas eu gosto de você. Acabou. 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 Não pegou a pedra. Ah, se a gente preparou com um dancari. Essa surpresa. A gente tem que pegar. Eu não sei. A gente tem que pegar a pedra. Não sei. Eu não sei. Não sei.